Música Oi gente, tudo bem? Visual novo! Iei, iei, iei! É... Bom, vamos só de algum negócio de hoje E a receita é super simples Eu fiquei até meio em dúvida se eu deveria ou não Colocar aqui pra vocês Porque é muito simples mesmo Mas é uma sopinha, né? Que vocês viram no título É uma sopinha bem gostosa E agora tava friozinho, friozinho Que acho que é as receitas de sopa Vamos aumentar um pouquinho aqui no canal Porque, afinal de contas, isso aqui não é um masterchef Eu não sei cozinhar assim, né? Não tem esses dotes culinários É a mesma coisa que a gente faz aqui Simplesinho pra casa mesmo E talvez pode ser de alguma ideia de nova Assim pra vocês Por isso que eu vou estar fazendo esse vídeo hoje Então vamos lá Receita vai precisar de cenoura Cenoura ninjim Ninjim desu Tamanegi Tamanegi Cebola E isso aqui Jagaimo Jagaimo Que é batata Aí também Eu vou colocar Wina Wina é linguiçinha Sabe essas linguiçinhas que vende no Japão Isso pequenininho assim? Isso aqui foi o que sobrou no café da manhã Aí então Eu vou Colocar ela também E o principal é a aveia Deixa eu pegar aqui onde está a minha aveia Eu queria até agradecer a Sandra Foi a Sandra que me deu 2kg Um sacão de aveia 2kg já está quase acabando Mas eu guardo a aveia aqui nesse potinho É aquela aveia grossa Não é aquela mais fininha É a grossa E eu vou colocar ela na sopa também Bom gente, como vocês viram Eu cortei tudo bem pequenininho Bem cubinhos Só a cebola mesmo que eu cortei Fatiei no fatiador Aí eu cortei pequenininho assim Mas pode ser um pouquinho tão maior até Acho que eu cortei bem pequenininho Então dá uma panela Pequenininho assim Eu vou colocar um pouquinho de azeite E vou refogar a linguiça com a cebola E aí Eu vou colocar um pouco de azeite E aí E agora pra dar o sabor na sopa Eu vou usar o consome Que são cubinhos assim, né? Vem desse jeito aqui Mas tem dele em pó também É só ver esse katakana aqui Escrito consome Que tem em qualquer mercado também É como se fosse um... Eles falam, né? Que é pra fazer yasai soup Sopa de verdura É bem gostoso isso aqui também Acho que não tem como explicar o sabor, né gente? Só comprando mesmo que você venda Mas eu uso bastante aqui em casa Mais pra esses sopinhos assim Ou então às vezes você quer fazer um... Um pouquinho de batata assim no azeite Aí eu coloco um pouquinho disso aí Também fica muito bom Aí aqui, já na caixinha Já vem a quantidade que você tem que usar de água Aqui fala 300ml de água Um cubinho desse aqui Eu coloquei... Já coloquei a água aqui Eu coloquei 750ml de água Mais ou menos 800ml de água E eu vou usar 3 desses Na verdade seria 9, né? 900ml Mas eu quero deixar ele um pouquinho mais... Com o gosto mais forte, né? Então eu vou colocar um pouquinho menos de água Bom, gente, eu coloquei aqui os cubinhos Acho que já derreteu tudo Eu tenho que provar agora pra ver se tá bom Se tá precisando de mais Vou provar daqui a pouco Eu vou colocar agora, então A aveia A aveia eu deixo pra eu colocar por último Fogo bem baixo O mais baixinho possível E aqui eu vou colocar... Olha, essa aqui tem 5ml só Então é uma... É uma colherinha pequena Aí você coloca a quantidade que você quiser Você gosta de bastante, você gosta de menos Só lembrando que a aveia, ela incha, né? Então pode ser que no final das contas Você tem que colocar um pouquinho mais de água E aqui eu coloco a aveia E deixo com o fogo mais baixinho possível Por uns 5 minutos, mais ou menos A sopa ficou pronta Gohan! Gohan, Gohan tá brilhando ali Não dá pra ver direito, né? Deixa eu pegar uma colher Pera aí, gente Deixa eu pegar uma colher aqui pra eu mostrar direito pra vocês Não sei o que você quer brincar com isso aqui, né? Ó, ficou assim, ó Tem a cenoura Deixa eu colocar um foco aqui pra vocês poderem enxergar Senão fica difícil Ai, que bonito que ficou, ó Tem a cenoura Tem a batatinha aqui A linguiça Um gostinho de... De azeite E olha só como é que fica a aveia, né? Eu acho que dependendo da pessoa Nem percebe que isso aqui é aveia Mas também vai ficar assim O que que é isso aqui? E agora eu vou provar Porque eu não sei se tá bom de consommer Talvez precisa colocar um pouquinho mais Vou provar só o caldinho Que é o resto, né? Hum Ai, que gostoso Ai, que gostoso Gente, eu não gosto de frio não Mas sopa é muito bom De tomar sopa num friozinho Gente, ficou ótima essa quantidade que eu coloquei Vocês viram que eu coloquei um pouquinho menos, né? Do que pede na embalagem lá E ficou muito bom Não precisa mexer em nada Só na hora de servir Eu e o Shogo A gente gosta de uma pimentinha do reino Então eu vou colocar um pouquinho por cima ali E é isso Tá pronto E hoje a gente vai comer Essa sopinha Com o tirashizushi Vocês repararam que eu tomei uma roupa Da semana passada É que eu to gravando no mesmo dia Eu to fiz esse sushi aqui, né? É... Quem tiver interesse Entra lá no Nihongo na cozinha Na semana passada Eu chamo de tirashizushi Tá uma delícia também Eu já vou servir o carto Que já são quase seis Tá na hora do jantar dele E é isso E eu vou fazer talvez Alguma coisinha ali do congelado Espero que vocês tenham gostado Dessas sopinhas, receitas Quem fizer Tira foto Coloca lá no Nihongo na cozinha No Facebook Pra mostrar pra gente E quem gostou Deixe seu like Eu esqueço de falar as vezes Mas não se esqueçam De dar o seu like Se você gostou do vídeo E até a próxima Bye bye E até a próxima